Tota putaria, tota, tota putaria, tota, tota putaria, tota, tota putaria, tota, tota putaria Solta, solta a porra do play que a partir de agora é mais uma exclusividade dele É o canal hit dos baile, só manda ela um avançado Puta que pariu, mano Ai, seus mané, agora cês se fuderam Ele é de Zé, tá, tota, 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 tota Pra fora e deixar pra mim, pra vuniversitar Pra fora e deixar pra mim, travei, 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 travei Oi chapadão de bala, no vídeo lança que o bafo Toc, 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 o vindo pega, satê na minha saprê Toc, 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 decente, satê na minha saprê E se matou o paredão, ela jaca, 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 jaca E se matou o paredão, ela jaca, 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 jaca E se matou o paredão, ela balança, jaca, 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 jaca Balança, jaca, 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 jaca Olha só, fica de cateca, tocada, envolvente, pode viver capirão Olha o barulho da cama, reiki, 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 reiki Capa, taca, 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 taca T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T A CIDADE NO BRASIL